E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fácil Drift Live Estamos aqui em Nico Circuit Vai ter um evento aqui do MSC para tirar a licença para o FD A gente está com um cliente nosso aqui O Sam Para vocês que conhecem Aí ó Hoje ele vai competir aqui com o Chaser dele Tentar tirar a licença Tem o Yaris aqui também, da Cusco S13 Perosa O S15, que loucura, com frente de 180 180 aqui, uma mulher Olha o Suprão aqui, nervoso E galera, hoje aqui tem um piloto de 11 anos 11, 12 anos Vai competir também E aí A gente vai competir também É, galera, 11 anos É isso aí Bora Que hoje o evento está top Ah, vou filmar pra vocês Aqui esse Mark 2 Esse Mark 2 aqui é top também É o chatio da Bainalde Olha que bagulho bonito Esse carro aqui era do D1 O bagulho é nitrado e os carai O bagulho é leve, véi Isso é doido O bagulho é leve 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 Olha os caritas aí Aquele 3 ele parece doer O bagulho é leve 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 Obrigado. 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 Viu? Não é 15 não. E aí galera, nosso parceiro aqui ó, o Sam, aí ó, classificou em oitavo, ele vai lá para as batalhas agora e é isso aí, a gente vai lá continuar agora, vamos ver o que vai acontecer, a primeira batalha vai ser separada um piloto do outro, depois vai começar a perseguição e vamos vendo o que vai dar. E aí galera, agora o piloto ali de 11 anos vai andar contra um Cresta Preto e agora vai ser a volta melhor, depois vai começar as batalhas. E tem um idiota aqui ó. Era idiota, não era? Só para mostrar quem é. Olha o pai dele aqui. Não, isso é duas voltas. Você não está usando. É duas voltas. Você quer avisar o Sam que é duas voltas. Avisa ele que é duas voltas. É, vodka. 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 Vodka! Vodka! Vodka. Vodka! DТO que assim é apenas uma, é duas. Você sabe uma? Você sabe uma de cada? Ok. Tá bom. Tá bom. Ok, tá bom. Uh! 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 Música O cara é louco. O cara é louco. O Mark X. Nunca vi que elas ficam em 15. O cara é engraçado. 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 O cara é engraçado.